Olá, tudo bem? Possivelmente ossadas da Isis pode ter sido encontrada. Bom, um inscrito mandou essa imagem para a gente, informando que possivelmente teria encontrado a Isis, ou ao menos as ossadas, e vai para um DNA, uma investigação para saber se realmente é da Isis, nas buscas que teve dentro em uma mata, próximo ali à região de Tibagi. Bom, eu vou esclarecer e explicar tudo para vocês. As buscas da Isis ainda se concentram na mesma localidade, um pouco mais afastado com o novo delegado, traçou ali uma nova estratégia e outras localidades dentro do perímetro que possa identificar se a Isis esteja. Bom, a polícia trabalha com a hipótese da Isis não estar viva e achar o corpo pelaquela região. E, principalmente, aguardando o laudo do DNA, a polícia continua, segue na busca, na caçada, para ver se encontra algum vestígio que a Isis esteja pelaquela região. Também com a colaboração de testemunhas, assim como a colaboração do Marcos, que até o presente momento não ajudou em nada, não teve nenhum avanço. Somente a polícia mesmo e a polícia técnica que está tentando localizar. Já na segunda-feira, vai entrar uma nova equipe da polícia para ampliar as buscas. Mas, será que é verdade esse corpo que foi encontrado? Bom, existe sim essa hipótese, porque, a princípio, quando a polícia de Tibagi começou a fazer as buscas, identificaram um cheiro muito forte, um odor que, possivelmente, poderia ser um corpo, ou até mesmo de um animal, mas não ainda estavam sendo encontradas. Também os voluntários identificaram esse mau cheiro e começaram a vasculhar todo o território. Então, é possível que tenham encontrado orçadas e feito perícias, ou até mesmo ainda não foi feita a perícia, porque tudo ocorre agora em segredo de justiça. Mas, com essa imagem que foi enviada para a gente, que circula em uma outra rede social, não parece ser da Isis, ou ao mesmo do Paraná. Por quê? Porque, se vocês perceberem, na imagem que a gente mostrou, essas imagens são de trabalhadores do Instituto Médico Legal de uma outra cidade, de um outro estado, diferente do Paraná. Então, vocês podem ver claramente. Então, essa imagem em si é uma montagem e não. Mas, se realmente acharam orçadas, é possível, sim, que tenham achado. Porém, até o presente momento, se foi feita alguma perícia, não é da Isis, porque a polícia ainda procura a Isis. Assim como o DNA. O DNA está sendo preparado, está trabalhando em cima desse DNA para ficar pronto o quanto antes. O prazo máximo é de 30 dias. E, levando até 30 dias, possivelmente o Marcos será solto. E, assim, será difícil converter ele à prisão provisória com a prisão preventiva, que é onde fica mais tempo preso. E a família teme que o Marcos possa fugir nesse meio tempo. Claro, se ele não tem culpa de nada, ele vai ficar, vai permanecer. Mas, se ele fugir, aí sim pode ter alguma evidência. Então, acreditamos que o Marcos não fuja. Ele fique na localidade que a polícia determinar. Como vocês podem ver, essa imagem, a roupa desse trabalhador, não pertence aos trabalhadores do Instituto Médico Legal do Paraná. Então, essa imagem não. Mas, outras hipóteses que possa ter encontrado orçada, sim. Porque, logo no começo das buscas, tiveram alguns odores, alguns maus cheiros, e teve comentários de orçadas em uma região. Tanto é que a família voltou e disse que não era. E, depois, apareceu novamente. Então, a perícia está sendo feita, está tendo um levantamento de tudo que está sendo encontrado, principalmente nesse perímetro, que a polícia não descarta a hipótese de ela estar viva ou que ela esteja morta. Essa hipótese não é descartada. Mas, até o presente momento, a ISIS não foi encontrada e a polícia segue no caos. Agora, com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, tem avançado muito. E, já acreditamos que, nos próximos dias, já tem uma resposta do DNA de tudo que foi encontrado e, também, alguma conclusão sobre este caso. Pois, está em grande avanço, como a gente já tinha explicado. Está muito próximo. Já no domingo trabalharam, no sábado trabalharam. E a inteligência da polícia também está a todo vapor trabalhando em prol disso. Com a mudança agora do delegado, possa ser que ande mais um pouco, evolua, porque entra uma outra mente, com outro pensamento. Então, isso tudo também pode trazer uma grande ajuda. E, se a ISIS estiver viva, que a família também não descarta essa hipótese, nem a polícia esteja em algum local, que ele esteja tentando tirar essa criança, então, é possível que, já nos próximos dias, seja elucidado este fato que aconteceu com a ISIS. Então, a gente vai estar atualizando vocês e vamos trazer o mais breve possível informações sobre este caso que estamos cobrindo 24 horas. Tá bom, turma? Um forte abraço e até mais.